A decadência moral atinge seu ápice, e a humanidade deve enfrentar as severas consequências de seus atos desobedientes. Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, dada à confidente católica Luz de Maria, no dia 15 de março de 2024. Peçamos agora, em humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento destas mensagens. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados filhos, No meu coração, vocês são sempre envolvidos pelo meu amor. Eu os amo, perdoo, e mais uma vez, amo vocês. Filhos, convido-os a viver a Semana Santa com profunda reflexão. Sejam obedientes e experimentem esta Semana Santa de maneira especial, como nunca antes. Esta é a semana para não sair em celebração, mas para refletir seriamente sobre suas atitudes e comportamentos. É vital pensar e se preparar para o futuro. A transformação pessoal não é apenas temporária. Ela é a base para agir e se comportar de acordo com meus ensinamentos. Desejo que desfrutem da terra que mana leite e mel, mas a escolha de obedecer ou desobedecer é de cada um. Não temam meus alertas. Não temam as revelações da minha Mãe Santíssima. Ou os avisos do meu amado São Miguel Arcanjo. A preparação espiritual é agora mais importante do que nunca. O conflito avança lentamente, mas de forma constante, e essa situação pode mudar rapidamente. O que parece distante pode se tornar uma realidade imediata. Este grande sofrimento causado pelo conflito já aflige muitos no momento e vai se espalhar pelo mundo, trazendo consequências trágicas para meus filhos. A todos vocês, eu convido a permanecerem firmes na fé, na esperança e na certeza da proteção da minha casa. Filhos amados, mantenham-se vigilantes. Revelo que uma enfermidade, fruto do mau uso do conhecimento humano, atacará severamente o sistema respiratório e afetará a pele por um curto período e provocará intensas dores de cabeça. Quando a preocupação com os sintomas emergir, a enfermidade já estará em um estágio avançado, causando danos profundos aos pulmões. Em breve vocês testemunharão o despertar de vários vulcões, o que limitará alguns voos e instilará temor nos corações daqueles que residem próximos a esses gigantes adormecidos. Neste instante, o mal se aproveita para influenciar inúmeras pessoas, que cegas pelos excessos, ultrapassam os limites observados em Sodoma e Gomorra. O maligno e seus adeptos vagueiam livres, a caça de almas, e muitos dos meus filhos estão sucumbindo a essa influência. Resistam, meus pequeninos, perante as inúmeras tentações. Mantenham-se resilientes e inabaláveis. As seduções do mal são abundantes. Mulheres adotam vestimentas de grande sensualidade. Homens trajam-se com peças ajustadas. Quanta transgressão, quanta desordem presencia esta geração. Minha casa aguardou com paciência a transformação dos seres humanos, mas eles persistem em sua desobediência, seduzidos por prazeres corruptos e agradando forças malignas. Chegou a hora da humanidade enfrentar as consequências de seus sérios erros que me afrontam. Rezem, queridos filhos, rezem, pois o solo se agitará intensamente, impactando diversos países simultaneamente. Rezem, queridos filhos, rezem, pois a humanidade sofrerá devido à desobediência, arrogância e falta de honestidade que me afrontam. Rezem, queridos filhos, rezem por minha igreja. Alguns de vocês estão perdidos, e vários dos meus templos foram e serão desrespeitados, principalmente quando aqueles encarregados de proteger minha casa permitem seu uso para entretenimento. Isso fere meu coração profundamente. Amados filhos, rezem e façam reparação. Visitem-me no Santíssimo Sacramento. Recebam-me na Eucaristia, onde eu fortaleço e amo vocês. Dou-lhes minha bênção. Vosso Senhor Jesus Cristo falou. Bom, meus queridos irmãos, é isto. A mensagem termina aqui, e nós devemos refletir com seriedade sobre o convite que nos é feito para uma transformação interior. A Semana Santa é um período para meditar sobre nossas atitudes, e como podemos alinhá-las mais estreitamente com os ensinamentos de Cristo. Neste momento, somos chamados a ser obedientes, não por medo, mas por amor à verdade e ao bem. A obediência aqui é um ato de fé e confiança, sabendo que os caminhos que nos são apresentados conduzem à vida plena. Além disso, é essencial cuidarmos de nossa saúde física, especialmente fortalecendo nosso sistema imunológico. Pois, novamente, nosso Senhor, assim como Nossa Senhora, nos alerta sobre as enfermidades que virão. Eu já disse em alguns vídeos anteriores como se preparar. Chá de casca de abacaxi, aprender a fazer o óleo do bom samaritano, manter uma boa alimentação, praticar exercícios e dormir bem, pois nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele. Devemos também estar atentos e não nos deixarmos levar por tentações ou comportamentos que não são bons. Devemos ser exemplos de bondade e decência em um mundo cheio de excessos. Por fim, somos incentivados a rezar, rezar pela igreja, pela humanidade e por nós mesmos. Que nossas orações nos guiem e nos ajudem a permanecer no caminho certo. Que a paz esteja com todos vocês e que sejamos fortalecidos para seguir adiante com nosso Senhor, Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo nos protegendo. Amém. Rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, De quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, Não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixei sair dele. Nós, Volo, pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, Olhai com misericórdia para toda a humanidade, Encerrada no coração compassivo de Jesus, Mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, Mostrai-nos a vossa misericórdia, Para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto